Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando aqui a vocês como você pode estar renomeando o celular de vocês no caso, mudando o nome do seu dispositivo eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você pode estar conseguindo renomear o nome do seu dispositivo então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo bom pessoal, no caso, para vocês estarem alterando o nome do seu dispositivo primeiramente, vamos estar vindo aqui nas configurações do nosso celular no ícone de configurações, vamos estar clicando vindo aqui nas configurações, vamos estar procurando a opção de sobre o dispositivo no caso aqui, vamos estar encontrando aqui no final você pode estar clicando e aqui mesmo pessoal, você pode estar aparecendo aqui que vai ser a primeira opção que tem, que é o nome do seu dispositivo então, se você clicar aqui, vai estar aparecendo a opção de você estar alterando ele você pode ver que no caso, eu posso estar apagando o nome do dispositivo e posso estar inserindo o nome que eu desejo eu vou estar inserindo o nome do canal então, bem simples de você estar alterando depois que você confirmar a função vai estar aparecendo essa notificação aqui pessoal que basicamente ela serve para aqui no caso, quando você altera o nome do seu dispositivo em alguns celulares, não todos quando você faz essa alteração no nome dele ele também vai estar alterando tanto o nome da sua rede Bluetooth como a do seu ponto de acesso de internet que no caso seria o seu roteador e Wi-Fi que você tem no seu dispositivo, certo? pois, alguns desses dispositivos acabam meio que fazendo essa alteração nesses dois estilos de rede então, no caso aqui, é o que essa notificação está dizendo que quando eu confirmar a opção ele vai estar alterando tanto o nome da minha rede Bluetooth como a do meu roteador de Wi-Fi, certo? então, você pode estar confirmando aqui e no caso, a alteração foi feita com sucesso vocês podem ver que o nome do dispositivo já foi alterado e você pode estar aí, também é, voltando ao normal de vocês você pode estar colocando de novo o nome do seu dispositivo é bem simples vou estar inserindo aqui, novamente, o nome do meu dispositivo e aí, depois que você inserir o nome novamente é só confirmar vai estar aparecendo a mesma opção e você já vai estar conseguindo alterar bem rápido, certo? então, o vídeo é basicamente esse espero que vocês tenham compreendido e gostado e é isso, pessoal valeu!